Porque todos esses bairros, tipo o Jardim, tipo a Vila Madalena, que ainda eram os bairros com uma certa alma, estão perdendo essa alma porque estão construindo aquelas estruturas modernas e muito frias. Então, estão perdendo essa particularidade que o Jardim oferecia, que a Vila Madalena oferecia. E hoje, um dia, o único bairro de São Paulo que tem ainda um futuro com esse lado histórico humano é o centro. O que não tem nos outros bairros é o Retrofit, que é sempre preservando o aspecto visual arquitetural original de muitos prédios, conservando essa textura visual histórica e fazendo com que, conservando e ampliando a vida pedestre. Então, o bairro de São Paulo, a bola da vez é o centro.